É, de fato, uma alegria muito grande poder celebrar este momento tão importante, tão fundamental com vocês. Amém. Eu te agradeço tanto por este amor bonito que entrou na minha vida, entrou e foi ficando e me envolveu. Me trouxe um novo encano, mostrou-me o infinito e aquela dor doída, a dor da solidão não mais doeu. E eu disse aonde eu ia, contei-te os sonhos meus, dissestes que era teu o meu caminho, encheste a minha vida de carinho, dissestes que também buscavas Deus. Eu te agradeço tanto por este matrimônio que se tornou o meu sonho, que é muito mais bonito que eu pensei. É grande, é puro, é santo, é feito de esperanças, é cheio de lembranças. Te amo e para sempre te amarei. Com Deus por testemunha, eu juro neste altar, venha o que vier em nossos dias, por entre mil tristezas e alegrias. Para sempre, 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 eu vou te amarei. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto